meus amores estou aqui com um novo vídeo hoje vou mostrar pra vocês o que eu carrego na minha bolsa o que que tem na minha bolsa nem mais você quer saber o meu cachorro é curioso demais pessoal tá ali então vou mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa pessoal pra começar essa é uma bolsa rosa eu carrego essa bolsa com meus acessórios de trabalho e hoje vou mostrar pra vocês que que tem nela é só eu carrego este pano aqui que eu mesmo fiz ele pra cortar cabelo é um pano que põe na cabeça das pessoas pra cortar cabelo um espelhinho isso aqui é pra bater o cabelo um pente lixa pra lixar a unha que eu faço unha também a tesoura a maquininha de cortar cabelo e todos acessórios alicatinho de unha gilete tesourinha outra gilete estojo que é pra fazer a costeleta um desodorante que eu uso passar também tem mais coisa pessoal tem isso aqui pra burricar água esse aqui é os esmaltes aqui é a parte de unha base que é o mais ó esmalte base esmalte de novo algodão acetona já mostrei né aproveitar e colocando no lugar esse aqui eu uso pra tirar o cabelo da da maquininha olha pessoal uso pra tirar o cabelo da maquininha esse aqui você não tem duas maquininha tenho duas maquininha mas não tá aqui eu carrego só uma na bolsa outro cortador de unha eu uso bastante cortador de unha essa é a bolsa rosa essa é a bolsa rosa bolsa de trabalho agora está chacoalhando tem mais coisa tem o meu raibã que as vezes a gente carrega né na bolsa veja um raibãzinho aqui ó carrego meu raibã dentro da bolsa porque as vezes está muita poeira aí eu ponho pra proteger o olho pessoal que maravilhoso hein olha o cachorrinho ajudando eu vou mostrar o que tem na bolsa que felicidade vamos mostrar o que tem na outra bolsa pessoal essa é a bolsa é a minha caçulinha mais linda de todos eu sempre falo que esse cachorrinho parece comigo então pessoal essa aqui é a minha bolsa de passear de ir resolver os problemas no banco vamos ver o que eu carrego nela ó eu carrego um espelho olha o espelho da maquininha um desodorante uma base e um batom outro batom eita esse aqui é da natura esse batom é maravilhoso e no bolsinho de fora não tem nada essa bolsa aqui tá faltando coisa aqui ó é doce ah me dá é doce da bolsa acredita que eu to carregando doce na bolsa a gente já nem boa pessoal vamos ver o que tem nas outras bolsas né gente ui ó tem dinheiro e mãe nós querendo comprar alho dinheiro olha eu precisando pra comprar alho essa bolsa nós vamos achar muita coisa ainda né então pessoal aquele docinho ali deixa eu mostrar pra eles ele não come tudo aqueles doces de bolinha pessoal ó é a bolinha que a gente comeu tudo a outra bolsa vou mostrar a outra bolsa o que que eu carrego nessa outra bolsa meu deus que bagunça fita dental pai nosso batão da natura também esse aqui tem um espelho pessoal é um batão bonito tem um espelho você olha no espelho assim passa e olha no espelho papel olha o que que você carrega na bolsa na bagunceira dinheiro de novo olha aqui eu to ta precisando arrumar essa bolsa né ta precisando arrumar tem um chaveiro bonito essa bolsa aqui ó a outra também tem remédio vitamina a vitamina vou colocar na bolsa de novo né vai colocar na bolsa de novo uma pequena lixa mais botão meu deus do céu que bagunça olha mais botão agora vamos ver aqui o que que eu carrego aqui nossa uma toalhinha ó mostra a toalhinha pra cá vira pra cá uma toalhinha pessoal uma toalhinha os cura tudo ó eu trabalho com essa bolsa eu trabalho vendendo também um cura tudo meus documentos que essa aqui tem que ficar na outra bolsinha nessa aqui que tem que ficar não é ali aqui entendi que vira uma bagunça uma base essa aqui é da natura essa é ó olha aí pessoal não estou mentindo uma minanca um batão daqueles um antigo minha carteirinha que não tem dinheiro dentro dela ó pessoal esse aqui é um porta perfume o pessoal vai gostar ó um porta perfume eu abro aqui quer ver eu abro aqui em este perfume e carrego ele como se fosse um batão como se fosse um batão aí você vai bem discretamente ó maravilhosa com perfume gostoso então esse aqui é um porta perfume que me deu fiquei muito feliz parece um batão isso aqui é novidade gente chique demais mais esmalte que esse esmalte que tem que colocar na outra bolsa escova de dente eita escova de dente um protetor de orelha que é da outra bolsa da outra bolsa pra cortar cabelo pra mim não cortar a orelha do povo olha lá na outra bolsa um desodorante olha gente esse desodorante é bom é manange isso aí é gostoso é 72 horas isso aqui eu uso pessoal a gente trabalhando sabe aí eu aproveito dar umas espirradinhas toda a bolsa tem um desodorante oxe eu sou uma mulher chique minha filha tem coisa aqui que eu nem sabia que eu tinha bom essa base a gente já mostrou né vamos colocar aqui do lado esse batão ah outro desodorante esse aqui é da do avão eu gosto também muito cheiroso esse aqui é o charismo é maravilhoso gente eu gosto dele também tem um lacinho aqueles lacinhos que eu sempre ando com eles mais esmalte que esse esmalte aqui é de outra bolsa viu gente tem que colocar as coisas de unha na outra bolsa tá uma bagunça caminando que eu já arrumassei esse é o sabonete íntimo que eu trabalho vendendo aqui pessoal trabalho vendendo essas coisas então outro doutorzinho esse aqui sebo de carneiro arnica andiroba arruda mantruz e alecrim e calendo caledra sebo de carneiro eu vendo esse aqui pessoal se vocês quiserem comprar hoje eu estou disposta a vender hoje eu vou fazer a 10 reais tá na promoção à vista bora pessoal comprar e tem mais esmalte aqui ainda uma pulseirinha que uma amiga minha me deu pulseirinha ela me deu só que tem que colocar uma pilha nela diz que puxa os nervosos da vida e o meu cartãozinho meu cartãozinho que está aqui tem que estar nessa bolsa aqui aí pessoal esses são os acessórios da minha bolsa é muita coisa ou não só tem isso na sua bolsa mãe só isso então pessoal trabalha assim às vezes pega uma bolsa pega outra e sai tem que resolver as coisas né essa rosa é de cortar cabelo essa aqui é de vender produto para a dor então tem que separar as coisas aproveitar e vou dar uma arrumada né gente e aí 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 pessoal e aí e aí e aí e aí pessoal e aí